Música Como é que é Maltinhas? Aqui com vocês é Rico Fazeres Bem vindos a mais um fantástico episódio do Silent Hill Continuamos aqui na prisão Depois de há dois episódios ter desencarado Um Eddie completamente transtornado Temos a nova arma No episódio passado conseguimos abrir O gabinete das armas E ficar com uma nova arma Ok? Que é uma carabina E temos também Ricardo, um novo peso Ok? Temos também um novo peso, aqui está ele Que é o peso médio encontrado na Câmara da Morte Que me vai permitir provavelmente Deixe-me só passar isto aqui à frente As fotos estranhas também já tínhamos apanhado uma nova no episódio passado E aqui são os mapas Ok? E vamos tentar fazer a combinação para abrir uma das Novas portas que temos para abrir A que nós abrimos A que nós abrimos Ricardo foi Ricardo, 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 Ricardo Nós abrimos Nós abrimos Nós abrimos A porta Aqui está Nós abrimos já A porta De Serpente Temos a porta Da pomba sem asa Temos a porta Do javali sem olho E temos a porta Do boi sem chifre Vamos fazer uma nova combinação De pesos Para saber que portas é que nós vamos abrir Ok guys? Mas se calhar Vou evitar combate Para não estar a gastar bala aqui Oh shit Está cheio deles Vamos evitar guys Vamos evitar Não vale a pena estarmos a entrar em confronto Porque estes gajos vão nos obrigar a gastar muita munição Ok, estamos cá Bora, vamos voltar com os pesos todos Para as suas posições Ok Temos o peso médio Deixa-me começar então Pelo peso pequeno E o peso médio Não abriu nada E se colocar aqui o peso pesado Volta novamente ao meio Então Vamos fazer isto Vamos fazer o contrário Ok, esta já tínhamos aberto Não dá Vamos passar os 3 para este lado 1 2 E 3 Será a porta da pomba Não Shit Então vamos tirar daqui E colocar aqui Pronto Boi Porta do boi Vamos Porta do boi sem olho Deixa-me dar aqui um savezinho A porta do boi sem olho É logo aquela primeira porta Que fica logo a seguir A entrada da ala das celas Não é Eu vou tentar evitar aqui combate Guys Para não estar a gastar munição Porque estes gajos aqui são horríveis E levam-me muita munição E eles vão voltar sempre à vida Por isso não vale a pena estarmos a inventar Não é Olha aí aqui E são bastantes até Se calhar evitamos Ih, voltou tudo à vida Guys Bora Ok, estamos cá Não, eles não vêm Acho que eles não entram aqui dentro Ok, estamos numa nova zona, certo? Na parte superior, não é? Ah, eles vêm para aqui Pois é Se isto tiver abertura Eles vão vir para aqui Pois vão Pois vão Pois vão Mérdola Ah, não é? Não é? Não é? Ah, não é? Porra! Ah, não é? Ah Ah é errado pegar o que é deles que eles dizem ser deles quando algo é de alguém o outro não pode pegar mas eu não posso ter o guarda deveria pegar não, eu não deveria ter de novo eu vou pegar, vai ser meu já cá faltava isto, não é? menos um caralho, está cheio deles era só para as quietas era só para as quietinho merda caraças tá? me dá mais um, né? me dá mais um, né guys? então, gostas ou não? ok, não vamos gastar mais deve haver mais, né? porque também é que eles vão levantar todos outra vez mas pronto jamais ia ao lado, pá está cheio deles, pá aqui não tem nada está fechado está fechado não temos itens para abrir aqui deixa-me lá ver o que é que está pendente ok, deixa-me lá retomar e fazer isto temos cela c4 temos pomba sem asa pomba sem asa e temos a porta do javali sem olho javali sem olho o armário está e aqui temos o gerador que está feito e está tudo feito, não é guys? já, é isso para já é o que temos opa, não sai daqui tá? menos um mas ainda mais lá para baixo ainda mais lá para baixo opa, porra, meu ok, está aberto vale-vos a pena ok temos a chave do bloco D da cela do bloco D bloco B bloco D é o and bloco C será aqui o mapa é gigante bom, não interessa deixa-me lá olhar para ela bloco D cel bloco D a gente depois já vê onde é que é a cela do bloco D itinerário da manhã perturbação reportada C40 gritou C77 assombrado alegando que grades não podem tê-lo administração de sedativo realizamos uma busca de precaução no C7777 não foram encontrados vestígios saída de previsão do talento de cela rumenda-se a avaliação psiquiátrica adicional a C740 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 desapareceram dos celas alarma acionada busca em andamento atualização porta do banheiro trancada por dentro efeitos lá 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 ele marcou aqui mais alguma coisa no mapa cela D5 tem ali um ponto de interrogação o bloco D ali daquele lado é o ponto de interrogação que temos é pé de abrir do outro lado bom, vamos continuar a explorar aqui deste lado temos estas celas todas a C aqui para apanhar e os corredores temos aqui para passar ligar um bocadinho a luz não custa nada olha por aí está cheio esta porra está cheia aqui temos uma nova abertura fechada aqui está fechada aqui está fechada a única passagem a única passagem que temos é por aqui que é a tal chave que temos bora bem jogado para o acesso a estas celas vamos já revistar isto encontro o envenenamento da cela do lado de pássaro tem munição tem munição continua aqui pá raios porta por cinhentos pássaro ok ok faca chave para abrir a cela que vimos lá atrás fechada será gás uma pena que você não encontrou você não deveria conhecer este lugar melhor do que eu agora é tarde demais vou dar um passeio espera esqueci-me de rever sempre a traseira espertinho aqui está a sua recompensa vou visitar o meu amigo nós precisamos de um banho quem é que está a gritar gás vamos sim para aqui aqui continua cheio deles onde é que está filha da mãe pá também que eles estão sempre a vir à vida estar a gastar constantemente munição disto até acho que é estupidez eles voltam sempre à vida ó oh fuck shit se agora atacaram com uma força do caraças mas ainda está um por aí ainda está um vi alguém a circular após as luzes se apagarem de novo para quem quer que tenha sido eu preciso lembrar que você nunca deve sair do que sou posto sem autorização prévia da próxima vez que eu te pegar vou denunciar ao diretor pegue-me se for capaz catch me if you can já dizia o já dizia o não é o grande não é o grande não é o teu agora não interessa se eu outras não preciso será que já dá dá conseguimos passar para este lado já produzimos mais um bocadinho esta está aberta a ser 4 falta só as duas portas a pomba bom de qualquer maneira nós precisamos de um peso aqui nós precisamos de encontrar um peso ele está vindo eu sei que está as barras as paredes não sou capaz de escondê-lo ele vai entrar ele vai entrar ainda tenho tempo eu consigo quase lá mas ele está perto eu consigo sentir que ele está vindo terminar deixa ele vir eu preciso do peso guys falta-me um peso isto vai para onde? para os banheiros e para os chuveiros ok falta-me um peso para a gente fazer as combinações lá em baixo aparentemente parece calmo FUTA-SE NÃO SE COMPETE NÃO SE MOCHEU NÃO SE COMPETE NÃO SE COMPETE NÃO SE COMPETE Eles não vão te salvar 6 bolas Bom, temos estado a insistir com a pistola Demora um bocadinho mais a morrer Boa Vida por favor Bem Eu avisei, eu avisei Eu avisei, você não ouviu Ele está aqui Achei a uma bosse, não é? Então, estás bem? Como é que estás? Estás boa? Então, estás boa? Eu avisei É melhor ligar a luz, não é? É melhor Dura pouco, mas é melhor do que metê-lo a luz nenhuma, não é? Diz o outro, não é? Mas vai-se levantar, não é? Claro que vai Não é agora, mas vai Aliás, vão-se levantar Ah, vais tu meter as mãos em buracos apartados, não é, Ricardo? Tanta munição, galera Tanta munição, galera Ok, tá? Mais munição Porra, munição Pão, caraças, velho Bora Tem que ser um peso, né? Só pode ser um peso, guys Tem que ser um peso, né? Mas fiz Como é que estás? Tudo bem Como é que vocês estão? Bacana ou o que? Bacana ou o que? Já está sejam bem Complicada Será para aqui? Nem sei, velho. Só fugir. Já temos o P certo. Já, então pira-te, meu. Narra-te aqui. Caga-te nesta merda. Não dá para ir um de um lado para o outro, mas... Vou fazer aqui um savezinho rápido, anda. Isso. Isso. Bora, guys. 13 horas de jogo, meu. Brutal. Ok. Tá. Bora. Bom, vamos fazer a combinação de pesos lá abaixo, guys. Vamos fazer a combinação porque temos mais um peso. Agora, ou abrimos a pomba, que é ali embaixo, ou abrimos o javali, que é aqui atrás. Bom, deixa-me lá pôr aqui o peso que falta. Deixa-me pôr o peso que falta aqui. Não dá. Não dá. Temos que ter que pôr aqui e tirar este. Será? Não. Javali. Vai. Javali já temos. Vamos à de javali. Bora. E precisamos depois de mais um peso para combinar com a pomba. Bora. Vamos à de javali. Bora. É verdade. É assim, senhores. Vocês veem no mesmo dia gravações às 14h, ao meio-dia, às 17h. Zé, que jogão. Que jogão. Abrimos o javali agora. É, não é? Oh, shit. Olha para eles. Não vou vegetar a bala com isso. Cai. Domingo, itinerário da manhã. Incidente da enfermaria. O 183 agrediu a equipa médica e tentou roubar remédios. Reclusão do meio-dia. Os boatos sobre a doença estão-se a espalhar entre os prisioneiros. É a 130. Teve uma crise de tosse. Informamos à equipa médica. Porta fechada. Porta fechada. Espera aí. Deixa-me só ver ali o depósito atrás. Que é um corredor mais pequenino e fica feito. Não é, guys? Antes disso, tínhamos aqui à entrada uma secretária que não tem nada. Esta porta não abre porquê? Olha ali. Diz que eu não estou a ver. Por que é que isto vale? Que eles vão se levantar outra vez. Tito só a gastar munição, não é? Ok. Ok, já percebi. Foi bom ter morto os gais. Se não ia levar com eles aqui, não era? Ia levar com eles aqui. Depensão. Vamos abrir por aqui. Ok. Porta aberta. Outra foto. Ok. O velho está sempre preparado. 23. 23. 23. Olha, olha aí aqui. 23, guys. 23, meu. 23 é bom. E aí, olha aí. Que anda tanga Não estou a acertar Que tangas Não estou a acertar Gastei duas munições estupidamente Gastei duas munições estupidamente Acertei num vidro invisível Agora os guardas pensam que somos leprosos Não sei porquê Mas eles ficam distantes Não vou reclamar Isto foi na altura em que a doença se estava a espalhar Não sei porquê 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 A gente já encara Para não estarmos a gastar munição Não é guys Nada Casas de banho é sempre um terror A gente entrar Fechado Fechado Não tem mais nada O que é que foi isto? Não sei porquê O meu amor não era grita a ver. O que é isso? . 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 os métodos mais invasivos não temos que descobrir a verdadeira natureza desta afeção todo o resto é secundário e ele ele trancou-se cá dentro levou a chave nenhum dos PP tem uma sobre subcelente mas eu sei que existe uma eu estava a surtar por causa da doença veja-se em se enfermaria chefe tem uma ele acha que está seguro lá em cima ele vai ter o que merece temos que ir à enfermaria mas para isso precisamos da chave não é aliás temos que ir à enfermaria buscar a chave assim é que é colho colho o planto precisamos da chave aqui vamos à enfermaria agora mas entretanto aqui isto no chão isto é o que mais uma lembrança agora vamos à enfermaria que ele é né Merda, devia ter dado mais um pisão da que estava lá fora Novas regras de conduto em vigor, os guardas devem sempre manter distância dos prisioneiros Qualquer tentativa, neste momento as coisas estavam-se a descontrolar já Qualquer tentativa dos prisioneiros se aproximarem dos guardas deve ser respondida com a ação disciplinar imediata Os prisioneiros devem permanecer confinados das suas células até as segundas ordens Não estava lá as segundas ordens, mas eu meti um segundo das ordens Um segundo das ordens fica bem aqui Porquê, riquezão? Eu pergunto Porquê não, guys? Porquê não, não é? Porquê não, não é, guys? Porquê não, não é? Porquê não, não é? Ok Repetição de relatório do exame Conclusões Nenhum dos examinados mostrou qualquer sinal ou sintoma clínico de doença potencialmente letal, contagiosa ou não Também realizamos os testes de resistência recomendados Os resultados foram enviados diretamente ao diretor conforme as especificações dele Porquê é que estamos a fazer isto? Vamos buscar a chave aqui Boa Temos a chave e vamos à nossa vida, não é? Bora Agora, quem é que fugiu para lá? Pergunto eu, não é? Ok, abrimos a enfermaria Olha Já percebemos no início Há dois episódios atrás Porquê é que se põe ali um bicho atrás de nós O bicho caiu cá de cima, não é? Como é que se te falha um tiro de caçadeira? É a pergunta que eu faço, não é? É a pergunta que eu faço É como é que se te falha um tiro de caçadeira, não é? Mas falhei Onde porra vai isto? É a pergunta E aqui abrimos porta de acesso rápido para onde? Ok Já percebi Há as celas, não é? Há as celas, boa Há as celas Olha o cheiro Olha o cheiro Bom Supostamente falta-nos um peso Para abrir a última porta Que é isso que estamos à procura, não é, guys? Ok Vamos à parte do diretor, não é? Ah, está ali qua Escritório do diretor Onde estará provavelmente O último peso Doente 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 nem eu nem tu nem porra nenhuma ninguém percebeu porra nenhuma de quem é que tá aqui e falta o peso gays falta o foco é do peso que eu não sei onde é que tá o peso ainda não apanhámos o peso vim aqui fazer um save só mas já apanhámos o último peso não então tem que estar na sala do diretor gays tem que estar na sala do diretor não é o que é Ok. Só podia, não é? Se o homem só escreveu doente, 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 vocês queriam que eu escrevisse aqui, António? Bom, vamos voltar lá abaixo e temos o último peso, não é, guys? Que nos leva à última parte da prisão, que deve estar fechada, que é... Aqui, esta última parte nos falta, que é através da porta da pomba, lá está, está a pomba aqui no canto inferior esquerdo, ok? O que é que eu faço? Vou-me pirar já por... Aqui, não é? O deixo aqui, quase que fui apanhado. Oi? Como assim? Guys? Ah, pois, porque a porta está fechada. Logicamente, a porta está fechada, Ricardo. A porta está fechada porque é a porta do boi. Como é que tu vais para baixo? O que é a grande pergunta que eu faço? Tudo para trás, por aqui? É uma grande volta, chaval. Mas pode-se fazer isso. É uma grande volta, não é? Será que vai dar? Deve haver uma forma mais fácil de o fazer. Mas, como não me estou a lembrar... Como não me estou a lembrar, vou fazer a volta toda por aqui para trás, não é? Que eu acho que é para aqui, já nem sei. É para aqui. Ai, é grande a volta. Devia haver ali uma volta qualquer mais rápida, não é? Será que aqui vai dar? Não vai chegar um ponto e está fechado. O que é a grande da volta, velho? Já nem eu me lembro de onde é que é. É para aqui. Agora para aqui. Agora... A estes aí em pé, porque sim. Já estamos cá, velho. Bem jogado, bem jogado. Vou entrar aqui e passa para aqui, rápido. Está fechado. Não consegue sair. Não consegue sair. Enfiajo-te aqui dentro e não consegue sair. Ai, eles estão todos em pé outra vez, velho. Estão todos em pé outra vez, velho. Olha, pira. Filha da mãe. Ah, está aqui ele. Filha da mãe. Está feito. Vamos terminar o nosso episodiozinho. Começamos o próximo episódio a fazer a junção dos pesos da balança para conseguirmos bloquear a última porta que é a porta da pomba. A nossa sorte é que a porta da pomba... Não, não é a porta da pomba. É. É a porta da pomba. A porta da pomba é já aqui à esquerda, para baixo, não é? É a última porta que falta, não é, guys? Deixa-me lá olhar para aqui. É a última porta da pomba que falta e ela não é aqui já ao lado. É aqui. Temos que descer as escadas, já. Temos que descer as escadas. É a última que falta. Vamos fazer a porta da pomba. Próximo episódio aqui no Patos. Vamos pôr ali os... Vamos pôr ali os pesos e fazer isso. Bom, amiguinhos. Vamos ficar por aqui. Obrigado pela vossa companhia. Espero que estejam a gostar. E, em princípio, no próximo episódio já vamos conseguir sair da prisão. Não é tão demorado nos locais agora como era antigamente, porque antigamente tínhamos a versão normal dos edifícios e depois a versão de darkness. Como aconteceu no primeiro edifício e a versão de darkness. Depois saíste. E depois aconteceu no hospital e a versão de darkness. E saíste. A partir daí foi sempre darkness. Não é? Acho que foi a partir daí, não é, guys? Bom, amiguinhos. Beijinhos e abraços. Obrigado pela vossa companhia. Fiquem bem. E a gente vê-se no canal. Ok? Até à próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.